Fala rapaziada, aqui é o Frensivo Game e hoje galera eu trago mais vídeo aqui pra vocês Hoje eu trago um vídeo relacionado ao WTDS Se você gosta desse jogo e quer ficar por dentro das novidades dele Já se inscreve aqui no canal, acompanha esse vídeo até o final também Que está muito da hora, beleza? E você não vai se arrepender porque o vídeo tá bacana, beleza? Então bora lá! E galera, no vídeo de hoje eu vim trazer uma ideia da hora que o jogo tá precisando E que muita gente, acredito eu, que já pensou nessa ideia Só que essa ideia ainda não veio ao jogo, todo mundo espera essa ideia bacana no jogo Então se você não é inscrito, já se inscreve aí, ativa as notificações Compartilhe esse vídeo para algum amigo seu, beleza? Então acompanha até o final também Galera, a ideia de hoje é você comprar ou ter seus próprios reboques no WTDS Já comentei aí o que vocês acharam dessa ideia, acredito eu que vocês vão gostar Porque é uma ideia da hora também, né? O jogo tá precisando dessa ideia, véi O jogo tá precisando disso, né galera? Para atualizações, né? Novas atualizações, futuras atualizações O jogo está precisando dessa ideia E seus próprios reboques no jogo, seria bacana Galera, vocês estão ligados que no ETS2, né? Tem aquele sistema de você personalizar o seu reboque, né? Que você compra O jogo tem seu sistema de comprar seu próprio reboque, né? Qualquer reboque que você quiser Basta você ter o dinheiro, né? Dentro do jogo para você poder comprar E o WTDS, véi, seria bacana essa ideia, galera Porque no jogo a gente só pode estar pegando cargas em empresa, né? A gente não vai ir A gente não tem nosso próprio reboque para estar carregando o caminhão, né, véi? Só isso, né, galera? Como eles iam ter, né? Que colocar um sistema dentro do jogo No menu do jogo Para a gente estar comprando nosso próprio reboque, né, véi? Seria da hora, véi Essa ideia eu tive aqui agora, véi Eu não sei, né? Se pode estar vindo em futuras atualizações Ou em novas atualizações, né? É uma ideia da hora É uma ideia que o jogo está precisando E espero que venha um dia o jogo, né? Não só isso, galera Como o sistema da gente trabalhar para caminhão de empresa, né? Isso o jogo ainda não tem Quando a gente instala o jogo pela primeira vez A gente já vem com um caminhão, né? A gente compra um caminhão lá Mas o jogo não contém, né? Se o sistema da pessoa pegar uma carga, né? De caminhão de empresa, assim Que não é nosso, né? Seria bacana também esse sistema aí, véi Mas o vídeo de hoje É sobre ter seus próprios reboques dentro do jogo Para quem é mais antigo aí no jogo, né? Para quem joga o jogo há muito tempo Sabe que esse sistema de você ter seu próprio reboque Comprar seu próprio reboque Ainda não tem no jogo, né, galera? E acredito eu que possa sim estar vindo em futuras atualizações Não em novas atualizações agora, né, galera? Porque é muito reboque, véi Dentro do jogo Então acredito eu que vai demorar um pouco Eu não sei se é reboque ou carreta que chama, né? É, eu acho que é assim mesmo Eu acho que é um dos dois nomes aí Eu esqueci, mas beleza É... Acredito eu que vai demorar um pouco, né? Para vir esse sistema dentro do jogo É o sistema que está precisando E vai demorar porque é muito reboque, galera Muito reboque mesmo dentro do jogo, véi Acredito é que eles vão ter que remodelar tudo, né? Fazer uma opção lá Tudo mais, véi Eu não entendo de programação Mas é isso aí, galera Essa foi a ideia Comentem o que vocês acharam É... Sobre o sistema de comprar Ou ter seus próprios reboques dentro do jogo, beleza? Então, galera Comentem o que vocês acharam Muito obrigado por ter assistido até aqui Se inscreva aí, beleza? Compartilhe esse vídeo para algum amigo seu E ative as notificações, beleza? Eu vou ficar bastante feliz Muito obrigado, galera E... Falou! E aí E aí E aí Tchau.